Que grande brutão, pra quem não conhece milhão de correria Tô falando, tô falando aí, ó rapaziada chegando aí Rapaziada chegando aí, ó Eu e o Santos aí Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso Estamos na rapaziada, e o Sam, onde que é o Sam? Onde que é o Sam? Contar um parceiro aqui, parceiro, acompanho meu trabalho na internet Quero agradecer aí Não sei o seu nome, pô, como que é o Sam? Leandro Perifão Fala aí do samba, onde que é o samba aí, divulga aí pra rapaziada que você vai tá ao vivo, mano O samba aqui é onde que o Emerson Braza estiver, o Sam está Pô, mas tamo aí, pô, mas onde que é o samba, rapaziada, na Barra Funda? Que lugar que é da Barra Funda, quem é aqui? É, perto da estação Não, eu vou mentir, eu sei de mim É perto da estação, agora, escuta o barulho e já é, né Achei a música aqui Pra quem não conhece o vagabundo aqui, o vagabundo aqui me voltou no samba também, ó Grande Kiko, compositor, né, Kiko? Vagabundo não, pô, ser músico também é ser gente Grande Kiko, tem várias histórias aí, junto aí Agradeço ele, Ademir Fogaça e todo rapaziada, mão do banjo Todo rapaziada que põe aí no samba Tá sem flash aí, mano Boa Ei Kiko, nossa primeira música gravada no Grupo Malícia Malícia, moleque travesso, sem compromisso, né É, graças a Deus gravamos bastante, continua aí, né, não parou não É, eu dei uma paradinha, tô mais nas aulas, mas tamo na atividade do Sam Redo Entre vocês E emoções E grande brutão na área aí também, hein, presidente Valeu, rapaziada E aí, Kiko? Deixa eu gravar aqui você então, Jock Pô, esse aqui é o flash na minha cara, caralho Estamos aqui com o Emerson Brasa O rei da apostila na internet, ó É um dos músicos de São Paulo aqui que mais divulga Flash na porra isso aí, caralho A aula harmonia de cavaco, violão, bandolim Tomando sorvete de cerveja aqui, congelou É Olha, Kiko Sorvete de cerveja, congelou É, isso aí não precisa Mostra a emoção do Emerson Brasa Não tá nem aparecendo porra Mostra a emoção do Emerson Brasa